Olá, eu vou ensinar para vocês como fazer o cadastro de produtos no Sheryl Shopping. Acesse o painel Sheryl Shopping, pelo endereço. No painel administrativo, você irá colocar seu e-mail aqui sempre. Que é a info. Após logar. No menu, produtos. Você vai ver todos os produtos cadastrados. Venha em novo produto. Ah, antes de cadastrar o novo produto. No caso, você já cadastrou um fabricante. Se você vai lá no fabricante. No meu caso, já cadastrei em fabricante. É próprio. É. Produção própria. Cadastrou também uma categoria. Eu cadastrei duas categorias. Pode cadastrar a categoria e supercategorias. Para cadastrar uma categoria, é muito fácil. Adicionar a categoria. Vou colocar a categoria. Categoria marketing. Qualquer categoria marketing. Agora eu vou em um novo produto, vou adicionar o produto aqui, nome do produto, divulgação etc, descrição, então apresenta a descrição do produto. Este é o corte do produto, não precisa mexer, marca do fabricante, que fabricante foi colocado, colhe o fabricante que você criou, se você não quiser colocar o fabricante dos produtos, você só basta colocar, escrever um fabricante padrão, ou padrão, como no meu caso eu vou colocar o próprio, categoria, eu to aqui, pegar aqui, posição, essa posição, produtos de ofertas e novidades, é onde vai marcar o local que vai aparecer no site. Vou mostrar para vocês, aqui no site, esse recado vai marcar se aparecer aqui, dentro da da página, eu vou gravar a partinha de ofertas, qual parte é a questão que ela vai aparecer, entendeu? vou pegar os dados que faltam, aqui você coloca todos os que quiser, se você queira colocar produtos, eu vou colocar isso aqui, pode colocar muita coisa no conteúdo. o valor, a quantidade em estoque, aqui é esse tamanho, você coloca o tamanho, não é necessário, não é necessário colocar, tá? essas são informações adicionais, para cálculo de frete, por escorrer isso. se por um vídeo em oferta, você pode colocar aqui, ele vai aparecer em oferta, o início de oferta, o fim de oferta, tá? o site, ele é opcional, pode clicar em publicar agora e atualizar, e sim de marcar a posição, trocar, trocar produtos, vai ter cadastrado com sucesso, você tem que ver todos os produtos, ele já está aqui, vamos ver lá no site, que já apareceu, a minha página, a minha página é essa aqui, é mais aqui, ó, acho que eu tô terminando. ... ... O parque, eu queroatico, vamos lá em expressão, colcriar ele aqui, Venho editar, apalidar, apalidar o site, ok, ele já está aparecendo aqui. Simples, as categorias que a gente criou, vão aparecendo aqui do lado, e essa parte é reservada para banners, onde se pode colocar, são banners promocionais, essa é a capa da sua loja, a capa aparece aqui, no topo da sua página, seu banner é capa, o banner é a capa que aparece no início da loja, na página principal, e isso está sendo banners em start, banner slide, isso aparece aqui na capa da página, pode cadastrar até 5 banners, a capa que aparece aqui, promoções, ofertas, banho que tirei autoridade, conteúdo, pode ser cadastrado por outro setor. E aí E aí E aí E aí